Fala galerinha, beleza? Robinho Brasil. Hoje nós vamos falar sobre armazenamento externo, beleza? No PS5. Vamos tirar algumas dúvidas aqui a respeito daquela nova atualização que saiu. Lá na atualização, certo? É a última, né? Ela falava o seguinte, que nós poderíamos, certo? Nós poderíamos ali armazenar jogos do PS5 no armazenamento externo, certo? Beleza. Só que tem um detalhe, né? Esse armazenamento não é para jogar, certo? É armazenamento só para armazenar. Um exemplo. Lá no Xbox, no Series, a gente já fazia isso, né? Um exemplo. Jogos do Series, jogos do Onion, com algum tipo de otimização, ele não rodava no HD externo. Só no SSD. Que é o que acontece hoje também no PS5, entendeu? O que o PS5 fez foi o seguinte. Ele liberou, como é liberado lá, certo? Que agora pode você pegar os jogos do PS5 e jogar no armazenamento externo, só para guardar. Dá para sacar aí? Um exemplo. Para você jogar ele de volta no SSD, é mais rápido do que você baixar novamente. Entendeu? O esquema. Então, assim, antigamente, o PS5 nem deixava você colocar o jogo no armazenamento externo. Todos os jogos do PS5 deveriam estar no... No... Olha, que era a versão? Essa aqui é a versão. Deveriam estar no SSD, entendeu? Então, aqui é a atualização do sistema. Vamos lá. Atualizado. Vamos aqui ver qual é a atualização que eu estou falando. Ele não vai mostrar. Vamos lá. Atualização de recursos. Enfim. Vamos lá. Quero mostrar uma coisa para vocês. O HD que se pede, certo? Que aceito. É o HD externo. Onde a portazinha é azul, certo? Olha lá. Não dá para ver direito, né? Minha câmera não é tão boa, certo? Mas, assim, você vai procurar por HD externo com USB 3.0. Só aceita isso, beleza? Então, eu vou colocar agora lá e vou mostrar um detalhe para vocês aqui. Então, assim, observa aqui. Antes, vamos observar aqui um detalhe. Nós temos aqui vários jogos, certo? De PS4. É o que a gente tem hoje para jogar, né? Nós estamos em finalzinho de abril de 2021. Então, assim, a gente tem pouca coisa de PS5 ali para jogar ou quase nada. Entendeu? Então, o que a gente joga no PS5 hoje são jogos de PS4. Não tem jeito. Certo? Ainda é a nossa salvação. Então, o que é que acontece? Nós podemos instalar um HD externo, certo? No PS5. Para colocar todos os jogos aí do PS4 nele e rodar por ele. Então, assim, isso a gente vai, de certa forma, ganhar, né? Nesse momento aqui agora, um armazenamento a mais, né? Porque, assim, o armazenamento do PS5, né? Nesse momento aqui que só tem... Na verdade, só tem disponível para a gente 865 GB. Que não dá praticamente para nada. Eu boto ali. Eu tenho um Modern Warfare 4. Modern Warfare. Mas o Warzone, que é obrigado. Que isso é ridículo. É obrigado a instalar o Warzone. Já dá ali 200 GB, meu irmão. E aí, sobra pouca coisa para instalar. Eu vi um instalar aqui Red Dead mais 100 GB. Vou instalar GTA 5 mais 100 GB. Acabou-se. Acabou-se, entendeu? A conta não bateu, não, né? Ficou 400 GB só. Mas, assim, eu estou falando de uma forma genérica, né? Acaba rapidinho o seu HD e você fica sem saber onde botar seus jogos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar todos os seus jogos de PS4 e jogar no HD externo. Esse HD que você está aí, que não tem mais utilidade para você, certo? Entre aspas, né? Que está parado. Que você comprou para fazer um backup. Não achou seguro, está fazendo em nuvem. Então, seu HD está parado. Você pega ele e joga no seu PS5 ou no seu Xbox One. No seu Xbox Series. Beleza? Então, eu vou colocar aqui e vou mostrar um detalhe para vocês. Vai parecer que ele não vai aceitar. Opa! Minha cadeira está muito doida. Vamos lá. Então, observe aí. Ele vai dar um erro ali. Coloquei o HD. Será que não vai? Pronto. O sistema de arquivos dessa unidade não é incompatível. Entendeu? Aí você vai e tira o HD e esquece. Joga para lá. Beleza. Mas vamos lá, pessoal. Você vai vir aqui nas configurações. Vai apertar o botãozinho Home. O botãozinho Home que eu chamo é esse. Botãozinho PS aqui. Você vai lá em cima. Nas configurações. Dá vendo lá em cima, né? Pronto. Configurações. E você vai vir aqui em armazenamento. Certo? Nós temos aqui o armazenamento do console. Você vê ali que está quase todo usado. Beleza? E nós vamos vir aqui. Onde nós vamos encontrar o HD externo. Que é o que nós vamos trabalhar nele. Então, vamos formatar ele. Certo? Olha aqui. Vai formatar a unidade. Todos os arquivos serão perdidos. Beleza. Sim. E aí ele vai formatar e colocar no formato que o PS5 reconheça ele. Aí sucesso. Pronto. Essa unidade foi formatada com armazenamento estendido. Show de bola. Agora nós temos o armazenamento estendido. O que é que nós podemos fazer agora? Nós podemos pegar os jogos. Certo? E aplicativos do SSD. Né? Um exemplo aqui. E mover. Mover todo o conteúdo. Certo? Aqui ó. Mover jogos do PS5. Eu tenho esses dois jogos do PS5. Lembrando que os jogos do PS5 eu posso até mover para lá. Agora depois dessa atualização. Mas eu não posso jogar eles lá no HD. Certo? Para jogar jogos do PS5 somente no SSD. Mas o que é que a gente pode fazer? Se a gente tiver sem espaço lá no SSD. A gente pode migrar os jogos para o HD externo. Certo? Por questão de velocidade ali. Eu deixo ali ele guardadinho. E quando eu quiser jogá-los novamente. Eu só migro. Eu só vou mover de volta do HD externo para o SSD. Entendeu? Interno do PS5. E aí eu não vou precisar baixar ele novamente. Cento e pouco giga baixando. Não. Eu só transfiro via USB mais rapidamente. Então eu vou pegar aqui todo o conteúdo. Certo? Do PS4. E vou jogar logo para o HD. Beleza? Vou mover logo para eu ganhar espaço. Vamos lá. E vou deixar movendo aí. Beleza? Pronto. O meu SSD agora vai ficar tranquilo. E eu vou poder baixar alguns jogos para lá. Ou então eu deixo os jogos no SSD. Jogos mais pesados. Jogos que requerem um carregamento mais rápido. Tipo GTA. Que demora para caramba para carregar. Entre outros. Beleza? Então está aí galera. Ele vai demorar um pouquinho aqui. Certo? Eu não posso mais voltar para a tela. Certo? Ou então eu vou cancelar. Mas assim. Como eu estava precisando realmente. Liberar meu SSD. Para baixar outros jogos. E eu vou deixar realmente migrando. Para o HD externo. Beleza? Então assim. A dica de hoje é essa daí. Você pode ficar fazendo esse jogo. Jogando para o HD externo. E voltando para o PS5. E aí você ganha uma certa agilidade. Em tempo de download. Beleza? Valeu galerinha. Abraço. Fiquem com Deus. E estamos sempre juntos.